Na cozinha, gente, tem uma receita deliciosa, que não só eu, mas como o Rafael José já tá esperando, viu, Eloá? A gente vai fazer um bolo, gente, de maracujá, bem recheatudo, também com o recheio todo de maracujá. Bom dia, Ana. Bem-vinda. Obrigada. Tá bom? O nosso Bom Demais é um prazer imenso poder receber você aqui, tá? E hoje vamos fazer esse bolo de chocolate. De chocolate não, de maracujá, que chocolate. É porque eu fiz um bolo de chocolate no final de semana. Tô toda, toda. Eu tô toda a Masterchef, a confeiteira. Bom, e a gente já começa, é claro, compartilhando com você aí de casa a cartelinha da receita pra você fazer junto com a gente também, tá? Vai lá, ó, e ó, anota aí pra você já fazer essa massa. Gente, a massa tá tão fofinha, tão fofinha, ó, quatro ovos, uma xícara e meia de óleo, uma xícara e meia, né? Meia xícara. Meia xícara. Meia xícara de óleo, meia xícara de... é uma xícara e meia... é uma xícara de leite. Tá enxergando não, Stefânia? Duas xícaras de açúcar, um pacote de gelatina de sabor maracujá, né? Duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. Esse daí é para... A massa. A massa, né? A gente bota gelatina na massa? Bota gelatina na massa. Sério? Ai, que legal. Ela é o segredo da massa. É mesmo? Não... achei tudo. E o recheio, nós temos o quê? Leite condensado... E a polpa do maracujá. E a polpa do maracujá, viu, gente? E esse bolo, bolo no liquidificador, Elóa? Isso aqui é uma receita prática e rápida, qualquer pessoa consegue fazer. É? Adoro, gente. Adoro essas receitas que vocês fazem e já começam a marcar a gente também. Elóa, e como foi que você começou aí a fazer essas delícias? Eu comecei no período da pandemia, no meu ensino médio ainda. Comecei vendendo empadinhas, empadinhas de frango, empadinha doce. Ah, adoro contar histórias. Comecei vendendo no meu bairro, era ambulante, então eu saía bem cedo, vendia, vendia tudo. E aí, com o tempo, fui testando coisas novas. Comecei a fazer brigadeiro, fazer bolo caseiro. E alguém na sua casa já fazia isso? Não. Não? Foi você mesmo que não quis ficar parada? Foi. Mas eu sempre tive um amor especial pela cozinha. É? Sempre. Hoje você tem quantos anos? 20. 20, né? E aí você pretende seguir nesse ramo de confeitaria? Pretendo me especializar cada dia mais. Olha só, gente, que bacana. E hoje a gente recebe ela aqui. Qual o seu Instagram? O Instagram profissional docelô.confeitaria. Docelô.confeitaria. Já compartilha aí, ó. Docelô.confeitaria. E hoje você faz bolo caseirinho, bolo de festa, salgado? Faço. Atualmente não trabalho mais com salgado, só com doces. Ah, olha só! Já não faz mais em salgado, você tá vendo? Já mudou o cardápio, mas eu trabalho com bolos de aniversário, bolos de casamento, centro de docinhos, sobremesas, bolos caseiros. Lá na sua casa, só você que trabalha com doces, né? Fazendo confeitaria. Somente. Sua mãe, outro setor. Outro setor. Adoro, gente. Tá aí a pequena, rápida história aqui da Eloá sendo contada pra incentivar também outras pessoas a começarem, a continuarem, a mudarem de ramo, se não estão felizes no que você tá fazendo, né, Eloá? É sempre importante. Sim. Como que a gente começa? Bom, no liquidificador nós vamos adicionar primeiro os líquidos. Tá bom. Sempre importante. Ó, já coloca os ovos. Quatro ovos. Colocou quatro ovos, aham. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Ó aí, gente. Bom que a Eloá já trouxe pra gente aqui o passo a passo bem direitinho pra você. Açúcar cristal, mas também dá certo com o refinado. Também pode, né? Pode. O óleo. Meia xícara de óleo. Esse daí com óleo, o bolo, tem uma diferençazinha, né, Eloá? Quando faz com óleo ou com manteiga? Tem. O bolo com óleo a gente chama de massa chifó. Geralmente ele é um bolo mais úmido. Ah, eu sabia lá. Tava só te testando. Aqui também eu vou colocar uma xícara de leite. Aí coloca uma xícara de leite. E aí bateu. E bate. Então aguenta aí, tá? Aguenta aí pra gente bater, pra gente mostrar já já pro pessoal de casa. Tá aí, gente. Deixa eu dar um pulinho de novo aqui na minha cozinha antes da gente ir pro nosso intervalo. Depois, no retorno, a gente já conversa com a Ed Camila, que já tá aqui junto comigo. Vamos falar sobre um tema hoje super importante. Na verdade, hoje é o dia, né? Já hoje é o dia, dia 10 de setembro. A gente já tem aqui até relatos aqui importantes. E a gente vai compartilhar sobre esse tema com vocês, que é o suicídio, viu, gente? A gente fala assim, ah, Stefânia, você vai falar, vou, é importante. É importante a gente estar compartilhando, comentando, falando de pessoas próximas também, né? Que é pra gente ter alerta. Alerta. Não é isso, Luan? É verdade. Bom, vamos ver como ficou? Bom, aqui nós já batemos o açúcar com os ovos, o leite. O último passo da nossa massa é bater o trigo, a gelatina e o fermento. Ah, é? Você vai botar também no liquidificador? Também no liquidificador. Ah, olha só, gente, então bate tudo mesmo, né, Luan? Bate tudo, bate tudo. Ó, botou o trigo. Uma dica pra quem sempre tem problemas com bolo solado, é nessa parte de bater o trigo, ser o mais rápido possível. Porque não pode bater muito. Não, porque senão desenvolve o glúten. Acho que é por isso que o meu só vive solado toda vez. Aqui eu vou adicionar o trigo e a gelatina. Já colocou o trigo e a gelatina junto, né? Isso. Aí dá só aquela batidinha rápida. Vou colocar também o fermento. E o fermento. Eloá, vamos mostrar a nossa massa como ficou? Rapidão, né, Eloá, mesmo? Isso. Ó, já finalizando. A massa já ficou pronta. Aqui, só botar na forma. Aqui você untou com... Aqui eu untei. Botou o desmoldante. Desmoldante. Mas você pode usar manteiga com trigo, desmoldante caseiro, fica ao seu critério. Olha só, gente, colocou. Quantos minutinhos de forno, Eloá, a gente bota ele? Aqui ele fica em média de 45 minutos, mas eu sempre gosto de falar que o ponto certo é quando ele já tá douradinho. Você espeta um gafinho, uma faca e sai limpinho. Menino, mas fica um bolão, né? Um bolãozão bem grandãozão. Fica. E agora, ó, depois tem que rapar, como é que a gente diz, né? Rapa tudo pra não sobrar nada. Raspar aqui o liquidificador. É, que ainda ficou um montão aí dentro. E aí depois a gente vai fazer a nossa... A nossa cobertura. A nossa cobertura. Olha só, tem que ir pro fogo ou não precisa? Não, ela é uma cobertura também de liquidificador. Ah, é? Para tudo, Brasil, mundo. Bom, vamos levar pro forno. Vai lá, Francisco, vai pro forno? Vai. Quanto tempo, Eloá? 45 minutos. Ih, eu acho que não vai dar tempo não, Francisco. Vai deixar aqui, Eloá, tá? Gente, 45 minutos, aí fica aqui, ó. Ó esse bolo lindão que a Eloá trouxe pra gente já prontinho. E a gente vai fazer a nossa cobertura. Isso. Tá? Então já prepara aí, que enquanto a Eloá prepara pra gente fazer a nossa cobertura... Ó, Eloá, vamos agora fazer aqui nossa calda, né? Você disse que não precisa ir pro forno. Não, aqui é uma... Com fogo. É uma calda fria, tá? Super rápida também. Gente, que mara, olha só. Ela vai colocar... Leite condensado. Leite condensado. E vai poucos ingredientes também. Ah. Pouquíssimos ingredientes. Vai lá, é... Colocou o leite condensado e... E a polpa do maracujá. Gente, a polpa do maracujá, tá vendo? Polpinha do maracujá. E pode bater, né? E só isso. Ah, então... Bora bater. Vamos finalizar? A gente finaliza o nosso programa, claro, com... Bora lá, gente. Ó, e segue o Instagram da Eloá. Olha que lindo, ó. Arroba doceelô.confeitaria, né? Eita! Rafael José, beijo, filho. Tá assistindo a mamãe hoje, ó. E ó a delícia que ele vai hoje levar pra escola. Hum, Eloá. Lindo demais. Beijo, meus amores. Até amanhã, Eloá. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada pela sua participação. Amei, ó. Hum... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto